Ora bem, vamos então agora fazer um pequeno teste para verificarmos se realmente estes dois rádios, o RT8 e o RT81, têm protecção IP67 contra água e poeiras. Vamos agora testar então o RT8, vamos colocá-lo aqui em água para ver se este é capaz de aguentar com a água e em funcionamento, portanto estamos a ver que ele está a funcionar, vamos colocar-o na água e ver qual é que é o resultado, portanto eu posso estar a mexer à vontade nele dentro de água, não há qualquer perigo, posso inclusivamente transmitir com ele dentro de água, agora vou transmitir usando o RT81 para ele, portanto podemos ver, um dois, um dois, um dois teste, um dois, um dois, um dois teste, portanto podemos ver que ele está a funcionar perfeitamente dentro de água, vamos agora removê-lo, podemos ver que ele aguenta ou perfeitamente, bem, é água, portanto, agora vamos transmitir para o RT8, para o RT81 e podemos ver que ele está a transmitir, ah, um dois, e está em perfeitas condições, agora vamos fazer exatamente o teste ao contrário, vamos colocar o RT81 dentro de água, ver como se comporta, portanto, um dois, teste um dois, um dois, teste um dois, um dois, um dois, agora vamos ver, com ele dentro de água que vai transmitir, portanto, está a transmitir perfeitamente bem, portanto, significa que estes dois rádios são capazes, perfeitamente, transmitir dentro de água, ou depois de terem apanhado um belo banho de água, como é aqui o caso neste balde, ok, portanto, está ótimo, está a funcionar, é de salientar que isto funciona bem, em água doce, em água do mar, o funcionamento não é o mesmo, isso vai danificar os contactos do rádio, e também convém ter a porta de programação e dos fones totalmente fechada e bem fechada, para evitar estragar o equipamento, ok?